Tudo pra ela, eu tenho um recalque dela É o retorno, hein? Ah, que é o vincigo Putaria, putaria, quem? Renta pro perto, hein? Tá no CMC, pega, 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 pega Pega a visão Melhor tu não mexer com ela que não dá em nada E se partir pro outro lado, a pirra é brava Teu macho deu em cima dela, ela que não quis nada E até mandou um recadinho lá pra recalcar Pega a visão Tudo pra ela, eu tenho um recalque dela Tudo que eu gosto é indireta pra ela Acorda, amor, que ninguém inveja nisso Responde aí, quem é tu no jogo do bicho? Fracassada, falida Discutir com ela é até prazo de vida Fracassada, falida Discutir com ela é até prazo de vida Tudo pra ela, eu tenho um recalque dela Tudo que eu gosto é indireta pra ela Fracassada, falida Discutir com ela é até prazo de vida Discute, 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 discute com ela é até prazo de vida Tudo pra ela, eu tenho um recalque dela Tudo que eu gosto é indireta pra ela Acorda, amor, que ninguém inveja nisso Responde aí, quem é tu no jogo do bicho? Fracassada, falida Discutir com ela é até prazo de vida Tudo pra ela, eu tenho um recalque Melhor tu não mexer com ela que não dá em nada E se partir pro outro lado, a pirra é brava Teu macho deu em cima dela, ela que não quis nada E até mandou um recadinho lá pra recalcar Tudo pra ela, eu tenho um recalque dela Tudo que eu gosto é indireta pra ela Acorda, amor, que ninguém inveja nisso Responde aí, quem é tu no jogo do bicho? Fracassada, falida Discutir com ela é até prazo de vida Fracassada, falida Discutir com ela é até prazo de vida Tudo pra ela, eu tenho um recalque dela Tudo que eu gosto é indireta pra ela Fracassada, falida Discutir com ela é até prazo de vida Discutir com ela é até prazo de vida Tudo pra ela, eu tenho um recalque dela Tudo que eu gosto é indireta pra ela Acorda, amor, que ninguém inveja nisso Responde aí, quem é tu no jogo do bicho? Fracassada, falida Discutir com ela é até prazo de vida